Olá criaturinhas, bom com vocês? Bem-vindos ao Cronar Divinas, eu sou a Rá e aparentemente eu não sei o que fazer com minhas mãos porque eu desaprendi a gravar vídeo mas então, hoje eu vim falar pra vocês sobre minhas leituras favoritas de 2020 até o momento sim, a gente ainda está em 2020, parece que a gente está há 20 anos nesse ano, não é mais? fazem só 7 meses, Jesus! eu sei que esse vídeo seria mais coerente se tivesse sido feito no começo do mês passado ou no final do mês passado, no começo desse mês, não é mais? infelizmente, a vida é confusa, e eu também, então por isso eu estou trazendo pra vocês minhas 5 leituras favoritas do primeiro semestre de 2020 e agora, tá? esse ano eu estou conseguindo ler melhor do que o ano passado, vocês já sabem e tal mas ainda assim, não estou nem perto do ritmo que eu queria eu ainda estou em 19 livros lidos esse ano, até agora estou na metade do 20º e do 21º, tá? porque eu estou lendo no AP do Kingdom Amanhecer, pra fazer o vídeo com o Miralem pra vocês e fisicamente eu estou lendo Conjury Woman, mas eu meio que pausei pra dar preferência a Crepúsculo pra poder terminar tempo, tá? os 4 livros de Crepúsculo então, esse daqui provavelmente vai ser a próxima resenha que vai sair depois que eu terminar os livros de Crepúsculo ou seja, talvez na semana que vem vai ter resenha dele mas enquanto isso, vamos falar dos livros passados todos os livros dessa pilinha aqui já foram resenhados aqui no canal vou deixar linkados os resenhos de todos eles aqui embaixo e agora eu vou falar um pouquinho pra vocês eu vou falar só, sim, quais foram os meus favoritos até agora do ano, tá? de todos que eu li e resenhei por aqui eu acho que todos os livros que eu li esse ano, os únicos que eu não resenhei foram os de Crepúsculo até o momento mas assim, já resenhei Crepúsculo primeiro com Mirella, né? o primeiro mesmo, desculpa primeiro da saga Crepúsculo assim, eu estou meio confusa eu vou deixar linkado aqui em cima e aqui embaixo também, tá? pro projeto que a gente está fazendo de revisitar Crepúsculo dez anos depois da última leitura da gente essa sexta-feira sai a resenha de Lua Nova aqui no canal e no sábado a gente faz uma live no Instagram de Mirella comentando o filme de Lua Nova semana que vem é Eclipse na semana seguinte é Amanhecer e depois é Minha Edição tá pra completar a saga Crepúsculo todinha, fechadinha, bonitinha e sim, nós não consideramos nem Return, nem Vida e Morte parte dessa saga, tá certo? isso daí pra gente é fanfic que não deu muito certo, né? tudo bem então a gente só vai focar nos cinco oficiais digamos assim mas agora falando realmente dos livros favoritos desse ano essa lista não está em nem nível de preferência nem nível de que eu acho que é melhor que o outro não é disso está na ordem realmente que eu peguei no armário, tá? começando com Aine of Green Gables que foi uma das leituras mais deliciosas mais gostosinhas que parece um abraço que foi Aine of Green Gables sério, gente ai, então é um mozinho quanto a série se não mais então super recomendo Aine que está no top 5 provavelmente vai estar no top 5 até o final do ano porque eu acho difícil algum livro desbancar ainda tão gostosinho que foi depois temos um dos primeiros livros que eu li esse ano que foi Equal Rights do Daryl Pritchett, tá certo? que é um dos volumes da série Discworld dele é o segundo que eu li da série Discworld eu tinha lido o primeiro resenho aqui no canal também ano passado que é The Color of Magic e esse ano li Equal Rights eu quero ler todos os outros vídeos Discworld apesar de serem 40 em livros mas é um dia a gente chega lá mas eu super recomendo Equal Rights especialmente para quem gosta de histórias de bruxas e de mulheres com personalidade forte, tá? porque Granny Smith é a melhor pessoa terceiro livro dessa lista é A História da Bruxaria na verdade, A História da Bruxaria esse A eu acrescento porque parece que precisa desse artigo aí do Jeffrey B. Russell e do Brooks Alexander esse não é um livro de fantasia não é um livro de de história não é isso aqui é uma pesquisa acadêmica sobre a história da bruxaria desde suas origens lá para baixo da Idade Média até o que a gente considera como bruxaria moderna, tá certo? com a crença realmente que existe hoje em dia dos ricanos das bruxas solitárias tudo isso e é um livro maravilhoso um estudo, assim, fantástico que eu super recomendo para quem gosta tanto de história quanto de sociologia quanto de só bruxaria o todo ou quem entender mais sobre bruxaria para usar como um um arquetipo de personagem nos seus livros também eu acho que vale super a pena conhecer mais da história de como surgiu esse esse personagem esse arquetipo da bruxa então super recomendo o quarto livro dessa lista é um dos últimos que eu resenho aqui no canal que é The Hate U Gif o ódio que eu se semei aí no Brasil, né? da Indy Thomas gente, esse livro, assim tapa na cara atrás de tapa na cara ainda assim um livro que é super fofo ao mesmo tempo é apaixonada já quero ler os outros livros da Indy que eu sei The Coming Up se eu não me engano que é o o outro dela e eu não sei se ela lançou mais um outro ela tá pra lançar uma coisa assim mas quero ler também e super recomendo que vocês leiam e sim, eu ainda não assisti o filme porque não tem na Netflix aqui na Estônia mas quando eu assisti eu vou trazer a resenha pra vocês comparando com o livro, tá? e o último livro é dessa meu top 5 do primeiro semestre é The Confessions of Fran Lenton tá? da Sarah Collins que também é outro livro que tapa na cara atrás, tapa na cara mas que escrita minhas mentes que livro bem escrito que livro bem pesquisado é assim fantástico tipo realmente é um livro que ganhou meu coração pesado, tá? com a escrita dele com a história que ele traz não só pela capa e por que me pareça por coincidência ele é um livro bem parecido com Conjury Woman, tá? os dois tem uma temática parecida foram de mulheres negras que nasceram escravas só que Fran Lenton nasceu na Jamaica e Rui nasceu nos Estados Unidos e a história de Rui se passa uns 40 anos depois da história de Franny depois da Guerra de Sensação Americana mas também trata de temas bem parecidos então é outra leitura bem interessante mas que eu ainda não acabei então não posso opinar totalmente mas resenha dele semana que vem, tá? mas é isso criaturinhas essa é minha pilha aqui dos cinco favoritos até o momento do ano tiveram vários outros livros que eu gostei esse ano, tá? como Filhos de Virtude Vingança tão branco na minha cabeça agora todo o resto que eu li esse ano mas tipo o segundo volume da HQ o livro do cemitério tudo isso são livros que eu gostei bastante mas esses cinco aqui foram os cinco que realmente me fizeram parar pra pensar que me fizeram identificar muito com os personagens que me fizeram chorar alguns deles tá certo? que realmente mexeram comigo de um jeito que os outros não conseguiram apesar de serem bons livros não conseguiram mas esses cinco aqui são afim na nata do que eu li até agora tá? e é isso se vocês quiserem saber mais sobre cada um deles as resenhas estão linkadas aqui embaixo tá? pra vocês irem assistir espero que vocês tenham gostado desse vídeo que espero que tenha ficado mais curtinho do que os meus vídeos normais especialmente depois desses 50 minutos falando de Crepúsculo com Mirella semana passada não se esqueçam que o especial de Crepúsculo continua com uma resenha de Lua Nova comentando Lua Nova com Mirella o livro nessa sexta-feira então não percam por favor porque a gente tá tentando fazer umas coisas bem legais pra vocês fazer esse conteúdo assim bem Crepúsculo editado de coração e já adianto que esse vídeo de sexta-feira vai ser a gente descendo o pau em Jacob Black porque é necessário tá? a gente precisa falar de todas as problemáticas de Jacob espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais condensado tá certo? prometo que o vídeo de sexta-feira também vai ser mais curto que o outro que minha gente eu não aguento mais editando 50 minutos de vídeo não não dá tá certo? então se você gostou deixa aquele joinha me diz qual desses livros aqui desses cinco você já leu ou se está interessada interessado em ler tá? me conta aqui vamos conversar sobre eles se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita tá? assina o sininho de notificações e me segue lá no Instagram o arroba nerdivinas pra ficar por dentro de baixo dois aqui do canal e também pra não perder a live de sábado com Mirella sobre o filme de Lua Nova tá? eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau! tchau!